Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio para este 7 de setembro, aniversário do Brasil independente. A essa hora, as 300 emissoras que o recebem já o divulgaram. Peço que você se inscreva e deixe o seu ok, o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia, o presidente Lula hoje, depois da parada do 7 de setembro, vai para a Índia. Reunião do G20. E na volta da Índia dá uma passadinha por Brasília e já vai para Cuba e Nova York para a reunião das Nações Unidas, no dia 15. Ele não conseguiu completar o xadrez de entregar parte do ministério, tirar do PT e dar para o Centrão, em troca de voto. Já avisou que liberou agora mais 5 bilhões de emendas, mas se os deputados e senadores não aprovarem medidas que vão aumentar a arrecadação, ou seja, que vão cobrar mais tributos da nação, que não vai ter mais dinheiro, não vai poder mais liberar a emenda. É dando o que se recebe, né? Troca, troca. Só para o eleitor saber o que está se passando com o deputado, o senador, em que o eleitor votou. Por que razão vota a favor do governo? Se a intenção lá no voto, se a propaganda eleitoral, se a campanha eleitoral não prometia isso. Bom, o presidente Lula tirou do PT Ana Moser o Ministério do Esporte, inchou o Ministério, vai ser Esporte, Empreendedorismo, Juventude e Apostas Esportivas, entrega para o Fufuca do Progressistas. Progressistas não fica satisfeito porque quer a caixa econômica, aquela que tinha o Geddel como vice-presidente, que acabou com aquelas malas todas cheias de dinheiro. E o Republicanos vai ganhar o ministério que era do Partido Socialista, apoiador de Lula, que estava nas mãos do ex-governador de São Paulo, Márcio França, que aceitou o ministério, o micro-ministério da micro e pequena empresa, mas quer algumas mudanças lá, só para justificar que aceita, para não parecer humilhação. E claro que os socialistas não gostaram, os petistas não estão gostando, mas os republicanos também não vão ficar satisfeitos só com portos e aeroportos, vão querer também a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, que também tem uma boa repercussão social, e isso serve para os votos da eleição municipal, que acaba surpreendendo. Pode surpreender o governo, porque como lembrava sempre Tancredo Neves, o voto secreto é secreto e pode surpreender muita gente, aonde há traições. Pois é. O eleitor deve estar se sentindo traído agora, que votou em centro-direita, e está vendo aí o pessoal do Centrão ir para o apoio do governo. Mas o governo agora, no nono mês de governo, já está mostrando assim, cumprimento de um objetivo, que é enterrar de vez a Lava Jato. É frustrar todo aquele que aplaudia, finalmente combatemos o maior combate do planeta contra um esquema gigantesco de corrupção nas estatais, nos bancos públicos, envolvendo empreiteiras, propinas, superfaturamento, transferências de todo jeito. Pegou, a operação foi aprovada no Tribunal Revisor, em Tribunal Superior, mas não adiantou nada. O principal estava preso, foi solto, foi lavada a ficha suja, e hoje é presidente da República. E os mocinhos de então, agora, estão virando bandidos. O advogado-geral da União, que é o Messias, Jorge Messias, se não me engano, também conhecido como Bessias, por causa daquela carta que Dilma tinha pronto para Lula não ser presa, já anunciou que vai mandar investigar todos os agentes públicos envolvidos na Lava Jato, ou seja, os mocinhos. E o ministro Flávio Dino, que chefia Polícia Federal, fez o mesmo na Polícia Federal, também vão saber por que a Polícia Federal investigou e prendeu corruptos. Que devolveram dinheiro. Devolveram dinheiro. E a Receita Federal vai fazer a mesma coisa, porque a Receita Federal também investigou as lavagens de dinheiro, as transferências, os bancos, o Itamaraty também se envolveu, os bancos suíços, paraísos fiscais, tudo isso. Os mocinhos vão ser pegos agora. E o toque para disparar isso foi ministro do Supremo, Dias Toffoli, que foi advogado do PT, e que considerou as provas da delação premiada, daquele ajuste, aquela coisa, aquele acordo com a Odebrecht, não vale mais. Então, tudo aquilo que a Odebrecht contou não vale mais. Aquelas listas de mais de 200 nomes, apelidos, pseudônimos, a Amante, o Caju, por causa da cor do cabelo, o Viagra, o Chinês, isso não vale mais nada. Então, é o enterro definitivo. E, infelizmente, parece que temos que julgar Gilmar Mendes, um profeta, quando ele dizia naqueles julgamentos lá do Supremo da Lava Jato que instaura-se no Brasil uma cleptocracia, institucionalizada, porque agora estão normalizando tudo aquilo que foi feito. Eu sei que é triste, mas é a realidade que temos. Quando eu vi a primeira notícia, eu não acreditei, eu tive que conferir tudo, porque eu achei que era ficção. Infelizmente, não é ficção. De Brasília, Alexandre Garcia.